O que dia glorioso será para os salvos em Cristo Jesus Para aqueles que estão lavados e purificados no sangue de Cristo Para aqueles que estão lavados e purificados no sangue de Cristo Que cidade de paz e riqueza, que no mundo não tem um igual Eu quero viver fielmente um dia contente no céu e morar Eu quero viver fielmente um dia contente no céu e morar Se tu queres morar lá no céu Tudo isto precisa deixar Pra morar lá naquela cidade Só com santidade tu podes entrar Pra morar lá naquela cidade Só com santidade tu podes entrar Eis que o noivo breve virá Pra buscar a sua noiva querida Suas vestes devem estar muito branca E bem adornada Pra morar no céu Suas vestes devem estar muito branca E bem adornada Pra morar no céu Suas vestes devem estar muito branca Suas vestes devem estar muito branca